A gente tá vendo a sandalinha pro Pedrinho, do Lucas Neto, que tá em promoção, pessoal. Olha, tá por R$29,90. Galerinha, você viu meu chinelo? Seu chinelo? Você nem mostrou pra galerinha? Mostra pra eles. Aqui. O chinelinho que ele ganhou ontem, né? E a boné. Boné. Camiseta. A camiseta, a bermudinha. Eu tenho uma de 4, uma de 2, de 2 letras e com uma de 2 letras. Uma da praia. Um monte, né? Você ganhou um monte de roupa ontem da vovó. E qual? Cadê seu pai? Ele sumiu? Não, 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 não. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Olha aqui, eu achei o chinelo da Hot Wheels. Chinelo da Hot Wheels, né? A gente veio pagar a conta e aí eu achei uma promoção de sandália do Lucas Neto. Essa daqui tá por R$29,90, ó. Ontem mesmo eu tava olhando sandália, tava toda de R$60,00, R$70,00. Aí essa aqui hoje tá em promoção. Gente, olha como o Pedrinho tá pesudo. Tá calçando R$29,30, já. Olha aqui, galerinha. Ó. Põe no pé pro galerinha, gente. Deixa eu virar a câmera. Gente, mas você tá muito pesudo, Pedrinho. R$29,30, já. Olha, galerinha. Põe isso. Olha que linda. Essa sandália é muito rápida? É muito... Ela é muito rápida? Corre muito? Ela é leve? Confortável? Então, Pedrinho? É longe. Tá? É confortável? Não vai machucar seu pé? Mãe, cadê aquela outra pequena? Aquela outra pequena? Ficou confortável pra esse? Não, ficou apertado aí. Não dá certo. A sandália é apertada pra machucar, não. Ô, mãe, ficou confortável nesse pé. Nesse daqui, não. Então, não adianta ficar só no um e no outro, não, né? Tem que ficar nos dois. Então, vamos lá pagar. Vamos. O que você tá fazendo aí, bonitão? Na loja? Mãe, não corte. Então, vem. Vamos lá pagar a sua sandália? É pra lá? É, lá no fundo. Vamos lá. Não, é pra cá? Não, é lá no fundão, lá. Ó, lá na frente, lá, ó. O senhorzinho já achou umas roupas aqui pra ele também. Por quê? Mãe, grande? Mãe! Oi? Ai, a roupa do Capitão América, né? Então, vem. Ai. Ai, é bonita. Você gostou dessa, né? Leva as duas, uai. Não, fala da mãe, né? Gente, é demais, né? A gente veio aqui só pra pagar a conta. Já vai sair com mais conta. Porque você entra na loja, você vai vendo as promoções, aí você vai ficando doido, né? Que nem o jogo de lençol ali atrás, tá por R$29,00. Jogo de lençol de casal, tá muito barato. E é de material bom, né? Material ruim não, viu? O Kleber já achou esse monte de roupa aqui. Eu achei a sandália com o Pedro Miguel, tudo em promoção, pessoal. Tá muito barato aqui. Nós estamos aqui nas pernambucanas do novo shopping. Então, tá assim, tá compensando pra caramba, viu? Ó, o Kleber tá procurando mais roupa ainda, ó. Pedrinho, põe seu chinelo no pé. Não, eu vou colocar. Depois que pagar a sandália, você coloca. O desesperado já quer vestir até a sandália, nem pagou ainda. Aí, ó, mostra pra galerinha a sua sandália nova no pé. Olha a sandália nova. Olha que lindo. Então, vamos lá? Galerinha, eu quero picanha. Quer picanha? Tá achando que virou festa, que é picanha todo dia agora? Mãe, quero picanha, tá? Cozinha? Contra pra galerinha como que você comprou aí, se você ficou satisfeito. Não? O shopping tá cheio de novidades pras crianças, ó. Cheio de brinquedo, a moça pulando lá no elástico. O Pedrinho tá doido pra vir aqui, mas não vai ser hoje não, viu, Pedrinho? É, hoje a mamãe comprou sandália. Outro dia a gente traz você aí, tá bom? Pode, mamãe? Pode. Olha que legal os barquinhos. Hã? Se eu tenho moeda? Isso aí não é moeda, é? Acho que não é, não. Acho que é ficha que tem que comprar. Eu acho que é ficha. Tem que comprar ficha. Não, é. Vai, brinca aí um pouquinho pra gente ir. Pessoal, nós viemos almoçar aqui na Fazendinha. Hoje é segunda-feira. Nossa, tá horrível a minha gravação. E a gente vai aproveitar pra almoçar aqui hoje. A comida aqui é muito boa. E esse horário agora tá bem vazio, né? Então a gente vai aproveitar pra almoçar aqui. Olha que delícia que é aqui. Bem perto da natureza mesmo. Muito bom. Chama, mãe. Pedrinho. Olha que delícia que tem uma ponte, né, filho? É, só que não tem peixe. Não tem peixe, né? Olha o que o Pedrinho tá papando. Apimentado essa coisa aqui. É apimentado? Mas você vai comer? Sim, mesmo? Morrinho. Tá gostoso, amor? Vem. A minha. Arroz, feijão, carne moída, frango, tomate, vagem, peterraba. O que mais? Acho que é só. Mandioca. Olha o tamanho do bebezão no balanço, gente. Dá uma balançadinha pra gente ver? Já balança, já embrulha todo o estômago, hein, morrinho? O bebezinho não consegue subir? Mamãe vai te ajudar. Olha o Pedrinho. Nossa, esse balanço aqui é gigante, pessoal. Olha aqui o tamanho dele, ó. Não sei se dá pra vocês terem uma noção. É que aqui embaixo é um buraco, ó. Galerinha, vai lá ver os passarinhos ali embaixo. Tem passarinho ali, né, filho? Ali, ó, é um viveiro de calopsita. Tudo isso fica aqui na fazendinha, pessoal, aqui em Ribeirão. É um restaurante na fazenda. Eu peguei, tipo ele. Você tá em cima do quê? É o Tico e o Teco? Vamos ver, é o Tico e o Teco, né? É o Tico e o Teco, ó. Olha que bonitinho. Vai, tira uma foto. Quer que tire uma foto? Ah, nós encontramos o de criança. Olha aqui, esse é o balanço de criança, ó. Ajuda ele lá, pai. Ah, ele... Ui, cuidado! Eita! Cuidado, vai machucar aí. Ajuda ele que as balanças escorregam, a madeira. Tadinho. Tadinho. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto